Olá pessoal, hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como deixar o seu feijão mais gostoso. É, na hora de cozinhar, eu tô aqui cozinhando, hoje eu vou cozinhar feijão preto, aí eu coloquei meia cebola, você pode colocar até menos, então na hora que você refoga ele, ele fica bem mais gostoso. Ou então você coloca uma beterraba pequena, principalmente no carioquinha branco, aquele carioquinha vermelho, você coloca e ele fica um feijão mais vermelho e mais gostoso. Sempre quando eu faço aquele carioquinha do branco, que eu tenho beterraba em casa, eu coloco uma beterraba pequena. Fica, nossa gente, é, dá uma diferença muito grande no feijão, ele fica aquele feijão mais coradinho. E a cebola, quando você coloca também, o feijão fica bem mais saboroso. Então, às vezes nem sempre a gente tem um beco, alguma coisa assim, nem sempre podemos ficar colocando beco, colocando muita coisa no feijão, né? Então, é só de colocar a cebola na hora de cozinhar. Ele tá cru, tá? Então, agora eu vou colocar ele pra cozinhar. Ele fica bem mais gostoso, gente. Bem mais gostoso mesmo. E essa é a minha dica de hoje, pessoal. E quero aproveitar já pra ir agradecendo meus 700 e acho que 60, 700 e tantos inscritos. Estou muito grata e agradecer também a todos que assistem os meus vídeos, que estão me ajudando. Quero dizer também que sempre eu tô ajudando, né? Então, é isso aí. E se alguém gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Deixa... Se puder deixar seu like, deixe, né? Se tiver gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!